Muito bem, pastor Adriano e Adriana, vamos cantar o hino 328 do cantor cristão, Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, Sossegai. Seja o incapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, Tais águas não podem analtragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, Sossegai, Sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, A dor que perturba a minha alma, eu peço, te vem banir, De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir, As ondas atendem ao meu mandar, Sossegai. Seja o incapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, Tais águas não podem analtragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, Pois todos ouvem o meu mandar, Sossegai, Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, O meu coração goza a calma, que não poderá afindar, Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, E assim chegarei bem seguro, ao porto destino meu, As ondas atendem ao meu mandar, Sossegai. Seja o incapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, Tais águas não podem analtragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, Pois todos ouvem o meu mandar, Sossegai, Sossegai. Convusco isto para vos salvar, Sim, Sossegai. Aleluia, pastor Adriano e irmã Adriana, desejo a você um feliz Natal.